Polícia Civil faz operação de combate ao contrabando de cigarros eletrônicos que tem a venda, produção, divulgação e distribuição proibida em todo o Brasil. Nós conversamos com o delegado que comandou a operação, veja. A operação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil, dos Correios e da Sessão de Operações com Cães da Polícia Civil. O homem de 36 anos foi autuado por crime assemelhado a contrabando e caso seja condenado, estará sujeito a uma pena que varia de 2 a 5 anos de reclusão. A operação foi um sucesso, porque a Receita Federal passou a informação de encomendas contendo cigarros eletrônicos e essências que não paravam de chegar na casa do suspeito em Planaltina. Ô, ô, Tiagão! Bate palmas! Assim, policial!